Após 10 dias de internação, o secretário de educação, o Leandro Cruz, gente, recebeu alta, tá? Ele havia sido diagnosticado, como a gente acompanhou, com a Covid-19 e embolia pulmonar. E aí agora o secretário já tá melhor, deve continuar aí o tratamento em casa, tá? Mas com acompanhamento médico. Comida na mesa, ó, o programa Prato Cheio deposita hoje, dia 3, tá? O benefício de R$ 250,00 para as famílias cadastradas. Já pega papel e caneta aí para anotar os contatos que você vai precisar ali se tiver alguma dúvida. Porque a Erika Blaine vai trazer para a gente agora todas as informações na tela. Olá, você que nos acompanha aqui no Jornalismo da Record. Olha, esses R$ 250,00 serão creditados hoje no cartão de mais de 31 mil famílias. Ao todo, são mais de R$ 7,7 milhões para ajudar famílias em vulnerabilidade no Distrito Federal. Justamente para que não falte comida na mesa, né? O cartão Prato Cheio foi lançado em maio por conta da pandemia como uma medida emergencial. De acordo com o GDF, 3.700 cidadãos pediram, mas não foram buscar os cartões nas agências do BRB. Essas pessoas devem acessar o site rendaemergencial.brb.com.br, verificar qual agência do banco deve ir buscar o cartão. Está aí também na sua tela o número para tirar dúvidas pelo WhatsApp. Salva aí. É o 99451-2943. Voltamos ao estúdio. Opa, pode voltar. Eu vou até repetir. Dá os contatos para você que não conseguiu anotar aí. O site para informações do programa Prato Cheio é o rendaemergencial.brb.com.br. Já o contato do WhatsApp é o 99451-2943. O que aconteceu? Muita gente fez o cadastro, né? Eu fui atrás para saber. Muita gente fez o cadastro pelo site, pelo telefone. Não foi buscar o cartão, então tem muitos cartões que estão parados lá também. E aí por esse número vocês vão conseguir tirar as dúvidas para saber onde é que pega o cartão, enfim, para poder receber o benefício, tá certo?